Boa tarde, Doni. Boa tarde, tudo bem, Douglas? Bem, e você? Tudo bem, tá bem. Então tá bom. Bom, boa tarde, amigos do voleibol, sejam todos bem-vindos. Esse é o projeto Conhecendo o Voleibol do Interior, essa é a nossa primeira live. No primeiro momento da live estamos com Donizete Jesus Pereira Domingue Júnior, ou simplesmente Doni Júnior, que é técnico da Prefeitura de Salto de Pirapora. Na segunda parte da live teremos Vanessa Estoco Botan Rosato, que é gestora do projeto Voleibol Rio das Pedras. Sejam todos bem-vindos ao nosso projeto. Doni, é um prazer ter você conosco, um prazer ter você aqui divulgando o projeto de Salto de Pirapora, pra que todos possam conhecer o nosso voleibol no interior e mostrar que existe voleibol no interior. E fala pra gente, Doni, como é que o voleibol entrou na sua vida? Conta pra gente sua história no voleibol. Boa tarde a todos. O meu início no voleibol foi na escola, né? Voleibol escolar, nos campeonatos aí que representava a instituição que eu estudava. Logo comecei a pegar gosto pelo vôlei, já parti para o treinamento na escola, né? E depois comecei a procurar no município se tinha alguma escolinha, no ginásio, algo do tipo, pra eu poder estar dando continuidade na modalidade. depois disso comecei a treinar em Sorocaba também, aí com o Marcelo, que já vi, já tá na live com a gente aí. Depois passei a treinar na FIFISO com o Gornay e depois me formei e dei continuidade como técnico. legal, Doni. Saudando, o Marcelo tá aqui, a Leca tá aqui com a gente também, já vi o Vavá, vários amigos aí, o Paulo, Valéria, sejam todos bem-vindos. Doni, você foi atleta e acabou decidindo virar técnico. O que te motivou a virar técnico? Como todo atleta, tenho o sonho de conseguir chegar no profissionalismo, né? Aí chegou num certo momento que eu vi que eu teria que escolher entre arriscar alguma coisa como atleta, logo quando eu passei numa peneira em São Paulo, ou iniciar os estudos, né, na educação física, pra futuramente poder seguir a carreira. E eu vi que tinha um ano só no time que eu passei pra jogar, depois teria que correr atrás de outra equipe aí, vi que ia ser um pouco complicado, eu analisei, né, no momento, e escolhi partir pra vida acadêmica. E sempre com foco no voleibol, querer aprimorar, estudar o voleibol. E o que foi o principal é isso, poder dar continuidade no voleibol através do comando, né, sendo técnico de alguma equipe. Legal. Ó, você falou do Bornai, Bornai acabou de entrar aqui. Seja bem-vindo, Bornai, Ana Lirdes aqui com a gente, Tina, Vitor e Marquinho de Serquilho, sejam todos bem-vindos aí. João Luiz. Legal, João é um atleta. Né, Doni, e fala pra gente de onde partiu a ideia do início do projeto do voleibol, o que te motivou a montar o seu projeto de voleibol em Salto de Pirapora, e conta pra gente como funciona, horários de treinamento, as particularidades. Certo. Partiu a ideia do projeto, em 2016, eu tinha acabado de entrar na prefeitura, entrei em 2015, né, aí desenvolvi um outro projeto, uma outra modalidade, e aí em 2016 eu tive a oportunidade de partir pro voleibol. E logo teve os jogos regionais, que foi em Avaré, e eu montei uma equipe aí com alguns atletas daqui de Salto, mas a maioria que não era daqui. E eu acho que isso ajudou bastante pra eu repensar, né, e poder montar algum projeto na cidade que futuramente fosse me dar essa base pra eu não ficar dependendo de contratação de atletas. Quando aconteceu, a contratação foi ótima, não conseguimos ser campeões, porém, pela primeira vez, né, na história da cidade conseguimos aí ficar em segundo lugar, chegamos na final, mas não fomos campeões. Então, depois disso, já em 2017, como teve esse projeto em 2016, começamos aos treinamentos, ficamos 2017 treinando, até que conseguimos aí ter uma base de uma equipe, dar continuidade, entramos aí na liga, pra poder começar a disputar na liga e nos campeonatos organizados pela secretaria, né. E eu acho que o principal fator foi esse, eu precisar correr atrás de pessoas pra poder participar dos jogos regionais na época, e aí eu parei, pensei aqui, falei, não, preciso montar um projeto aí, nem que no início a gente entre e perca pra todo mundo, não tenha problema nenhum. Mas eu vejo um projeto tendo, né, nós, no caso eu, trabalhando em cima dos meninos aí, em cima dos atletas, mas poder ver a evolução deles, eu acho mais gratificante, sem tirar méritos de quem faz o trabalho de uma outra forma, mas eu gosto bastante desse tipo de trabalho. E aí foi isso que eu corri atrás e montei. Na época montamos o juvenil, né, foi a única categoria que conseguimos montar, na verdade a maioria era infanto, mas já dobrava com o juvenil. Depois demos continuidade e no ano seguinte conseguimos montar um infanto, aí já teve um corpo melhor aí nas categorias e esse ano, se não fosse a pandemia, a gente ia conseguir, eu acredito que três ou quatro categorias pra estar disputando os campeonatos. Só masculino, um ano só que eu montei o feminino, mas aqui não tem tanta clientela aí no feminino, né, a maioria masculino mesmo. E após isso, consegui montar uma turma de iniciação também, na verdade eu tenho duas turmas de iniciação. E aí a forma que eu trabalho é durante a semana, a iniciação tem os dias fixos, que antes da pandemia era a segunda e quarta iniciação, e o pessoal de treinamento é a segunda, quarta e sexta, e também alguns outros dias que a gente encaixa de acordo com a disponibilidade dos atletas, né, e a minha forma de trabalho aqui, eu inicio com o pessoal que quer aprender, sem nenhum tipo de cobrança pra competição até um certo momento, né. Aí a partir de um período que ele começa a pegar, o aluno, né, começa a pegar gosto, quer realmente começar a treinar com a equipe de competição e ele tá com esse nível pra poder iniciar, aí sim ele deixa de treinar na iniciação e começa a participar dos treinamentos com a equipe. Mas eu já deixo claro, né, pra todos, que isso não garante que ele vai jogar, garante que ele vai treinar. E jogar vai depender dele. Mas aqui, graças a Deus, todos entendem muito bem a forma de trabalho. E eu trabalho assim, cara, passo nas escolas, aviso, né, comunicado sobre a equipe, mostro alguns resultados que a gente conseguiu aí no decorrer dos anos. E eles pegam o gosto, vêm treinar aqui no ginásio, começa a gostar da modalidade, que eu acredito que seja o principal, né, ter gosto pra isso. E assim, eles passam da iniciação pra equipe de treinamento e da equipe de treinamento vai pros jogos aí. Legal. E lembrando que tudo isso é gratuito, né, Doni? Que ninguém paga nem um centavo por isso, né? Isso. É totalmente gratuito. Eu sou funcionário da prefeitura, né, e o projeto é apoiado pela prefeitura. Toda a questão das taxas, alimentação nos jogos, até de um ano pra cá conseguimos alguns uniformes pra treinamento. Tudo a prefeitura faz a sua parte aí de poder estar dando esse suporte pra nós. Fora a questão de estagiários, que a gente tá conseguindo montar agora pra ser do vôlei também, os materiais necessários. Então, tem todo o apoio da prefeitura e nenhum atleta precisa pagar nada pra poder estar participando aqui das competições, das atividades que a gente desenvolve. Legal, Doni. Gostaria de saudar também a Silvana, que chegou com a gente, Rafael Lino, Alessandra de Tu, Adriana de Cabreúva, a Sônia, o Blue Vôlei chegou aí com a gente, Heraldo chegando também, César, sejam todos bem-vindos. Andressa Beltrame, sejam todos bem-vindos aí conosco. A Gi chegou aqui agora também, que é levantadora da seleção do vôlei sentado. Seja bem-vinda, Gi. Doni, nós estamos falando que você é o técnico da prefeitura de Salto de Pirapora. Fala pra gente onde fica Salto de Pirapora, quantos habitantes tem Salto de Pirapora, o que você pode falar pra gente de Salto de Pirapora? É conhecido como a cidade do minério, né, Salto de Pirapora. Muito forte no minério. Fica aí a 20, 18, 20 quilômetros de Sorocaba. Tem como aí cidades vizinhas, Piedade, Pilar do Sul, Araçoiaba da Serra. A cidade não é grande, é uma cidade pequena, se eu não me engano, tá em torno aí de uns 45 mil habitantes, se eu não tiver muito equivocado, mas acredito que não seja mais do que isso. E tinha como, assim, acredito que como a maioria das cidades pequenas tem grande fama no futebol, né, futebol e futsal, que é o que a cidade tem, tinha de mais forte antigamente. Mas eu acredito que com o trabalho que foi feito aí, né, não mérito a todos que participam do projeto. Cresceu bastante no município, conseguimos levar o nome da cidade em algumas competições aí. E eu acho que conseguimos igualar isso daí de futebol e futsal e voleibol na cidade. Eu acho que é isso, cara. A cidade não tem tanta coisa a oferecer para os atletas com relação a shoppings, restaurantes, restaurantes grandes, né, como tem aí em Sorocaba. E acredito que seja, de certa forma, um facilitador para eles poderem estar vindo no ginásio, procurar alguma coisa para participar ou até mesmo para passar o tempo na iniciação. Porque tem alguns que aparecem aqui e não tem foco de competição, né, tem foco de poder praticar alguma atividade, poder se divertir e nada impede também de estar participando dos treinamentos, não tem problema nenhum. Até por isso, a iniciação leva um pouco para esse lado e também de já ver alguns que levam um jeito para poder estar treinando, né. Então, acredito que facilita por essa questão da cidade ser pequena. E para eles também, né, como adolescentes, tem aquela fama, né, entre aspas deles, de ser a equipe que representa o município e sai viajar para toda a cidade e fica dias fora da casa. Então, eu acho que para eles é muito legal também. Legal, Doni. Doni, onde você pretende chegar com o seu projeto? Qual o seu objetivo, né, o que você aspira a ir para frente? Tá, é... A gente sonha grande, né. Primeiro que para o nosso projeto, antes, no início, nosso sonho era algum dia conseguir jogar a Liga de Sorocaba, porque nunca tinha... Acredito que nenhum time da cidade tinha jogado aqui, né. É... Só eu participei, mas eu jogava por outros municípios, não pelo nosso município. E aí, o nosso sonho era participar da Liga, poder ter a nossa própria equipe para os regionais, Jogos da Juventude, isso a gente já conseguiu alcançar, graças a Deus. É... E o projeto, os maiores, é a gente conseguir mais categorias na Liga, é... Quem sabe, lá na frente, formar o corpo de uma comissão técnica também, poder ter mais profissionais para trabalhar o feminino, quem sabe, consegue futuramente. Mas acredito que hoje o nosso principal objetivo é conseguir ter uma equipe, pelo menos, né, juvenil, infanto, infantil, ter um time em cada categoria. Eu acho que seria muito... Muito legal a gente conseguir alcançar isso. E um futuro mais, mais para frente ainda, quem sabe, estar podendo, de repente, jogar um campeonato estadual ou alguma coisa do tipo aí. Legal, Doni. Doni, nós sabemos que o apoio da Prefeitura é muito pequeno, né, para o projeto. E você e os seus próprios alunos aí se mobilizaram pedindo ajuda no comércio, né, para que pudessem jogar Liga e outras competições. Como é que foi esse trabalho? Como é que foi essa motivação com os alunos? É, teve um ano que estava, né, a gente sabe que essa crise antes da pandemia já tinha uma certa crise, né, já não era tão fácil conseguir um investimento de acordo com o que a gente gostaria. Então tivemos que correr atrás de algumas opções aí, principalmente no comércio. O que facilita, por ser uma cidade pequena, é que os comerciantes, a maioria eu conheço ou tem algum amigo que conhece que acaba fazendo essa ligação para poder chegar na pessoa e, né, convencer a poder ajudar. Então teve um ano que... No ano passado, né, na verdade, até os atletas, alguns atletas têm pai que é dono de comércio também, e eles foram no pessoal, nos empresários, né, microempresários aí, para poder pedir algum tipo de ajuda para a equipe de vôleibol. Então nós íamos, apresentava... Às vezes eles faziam o primeiro contato, depois eu ia e apresentava o projeto, mostrava quantos atletas eram envolvidos, as cidades que nós iríamos levar, né, essa marca dele para divulgar um uniforme. Tanto é que, se você lembrar, o uniforme do ano passado era cheio de patrocínio. Parecia o uniforme do Taubaté, uns 10 patrocínios, né? É, inclusive fizemos inspirado, né, no Taubaté, as cores lá, pelo menos. E aí acabou que encheu de patrocínio e ficou bem parecido. Então corremos atrás aí no comércio, a maioria que recebemos no ano passado, poucos, não. A maioria ajudou, e o melhor que conseguimos uma ajuda não tão grande, porém conseguimos uma ajuda mensal. Então todo mês estava garantido aquele X reais de investimento ali, e eu já poderia me programar, se fosse precisar de algo extra que a prefeitura já estaria ajudando, poderia me programar para poder destinar essa parte do orçamento para isso. Facilitou muita coisa, conseguimos aí disputar os campeonatos, a liga mesmo, disputamos em duas categorias, né, e conseguimos alguns reforços aí para os demais campeonatos regionais, até na própria liga. Então ajudou bastante, é aquilo que eu falo, né, Douglas? De repente, você tem um não da prefeitura por diversos motivos, e você acaba que, ah, esse ano eu não vou, porque já me falaram que não dá, então eu não vou correr atrás. Aí você olha para os meninos aí, você vai falar o que para eles? Ó, vamos treinar esse ano, mas não vai ter campeonato. Todo mundo que está nesse nível que nós estamos aí, todo mundo quer campeonato, o pessoal quer jogar, quer sair da cidade, quer encontrar adversários aí fora, independente de se vai ganhar ou vai perder, mas quer confrontar com o pessoal, quer jogar de gol para igual. E aí você chega, de repente, e não, não vai ter campeonato esse ano. Fica meio... Desmotivaria muito, né, eles. Já não é difícil, já não é fácil. Você captar atletas, aí de repente queima a categoria, sobe para outra categoria, aí eu não tenho a outra categoria, acabo perdendo a que eu tenho, aí fica difícil. Então, corremos atrás aí, graças a Deus conseguimos montar a equipe e poder participar da mesma forma. Legal, Doni. Saudando aqui também o Pedrinho, presidente do Pálatula Internacional do Brasil. A Josi chegou aqui com a gente, Solange, Enzo, sejam todos bem-vindos, Hélio. É, Doni, isso é para mostrar que para quem tem boa vontade não tem obstáculos, né? Todo mundo fala que é difícil fazer o voleibol e a gente sabe da sua dificuldade, mesmo assim você consegue ter sucesso porque decidiram correr atrás e decidiram que não iam ficar parados, né? Parabéns pelo grande projeto aí. Obrigado. Doni, fala para a gente como fazer para manter esses atletas motivados durante esse período de pandemia, para eles não desistirem. O que você está fazendo aí? Eu tento conversar bastante com eles aí no grupo que nós temos da equipe no WhatsApp, né? Levo algumas questões sobre voleibol para eles responderem, discutirem. Ontem mesmo eu mandei algumas fotos lá, conversamos bastante e estou programando com eles, só estou aguardando, né? Não sei se vai ter algum comunicado por esses dias aí, se vai liberar pelo menos os treinamentos, né? Mas caso não libere já, vamos fazer uma videoconferência a todo mundo para poder conversar, bater um papo, né? E também escutar o que eles têm como expectativa ainda, né? Para esse ano. Alguns estouram o Infanta esse ano, que era a nossa base maior que teríamos para competir. Aí qual a expectativa deles de repente para o ano que vem, se realmente não... Não sei como vai ficar, se vai congelar a categoria ou não. Mas tento conversar bastante, também poder ouvir deles o que eles esperam. Mas não é muito fácil, né? Porque todo o ritmo que tinha, perdeu. Tanto o ritmo, a parte física, quanto a parte técnica, que se você parar de treinar, ela vai indo embora, né? Não tem como você manter, ainda mais na casa. Mas é mais isso, cara. A gente tenta conversar bastante e tentar sempre motivar eles a ser real o que pode acontecer, né? Se eles perguntarem, ah, ano que vem, se eu vou estourar a categoria, o que vai acontecer? Eles têm que falar a verdade. Não adianta você ficar tentando levar, ah, vamos ver, vamos decidir. Não, tem que falar. Eu falo, como eu falei. Hoje, não tem como eu garantir nada pra eles no ano que vem por uma série de fatores. Questão política, questão das categorias, a gente não sabe como vai ser. Então, eles sabem que sempre eles vão escutar a verdade, independente se vai agradar ou não. E eu acho que a maior motivação pra eles é o amor que eles têm pra jogar, né? Uma cidade que não tinha essa questão do vôlei, não tinha essa modalidade, teve, graças a Deus, conseguimos ter esse corpo, eles querem sempre estar jogando. Então, aguardar pra ver, né? Como vai ser. Com certeza. Doni, saudando aqui o Makoto, que chegou com a gente também, o Natan. Makoto, que é um grande exemplo de vida pra todos nós aí, né? Com certeza, com certeza. Abraço, Makoto. Doni, e falando de vôleibol de base, o vôleibol hoje em dia tem uma competição muito difícil com celular, com TV, com Netflix. Como motivar essa geração, essa criançada a largar o celular, largar o videogame e vir pra quadra? É, assim, no meu caso, né? Equipe de competição, os treinos, os treinos deles, eu não deixo mexer no celular quando tá tendo treino. Às vezes dá aquela pausa, paga, eles querem ir no celular, eu não deixo. O que eu falo pra eles é se de repente alguém for receber alguma ligação muito importante, estiver aguardando alguma ligação, não tem problema nenhum. Deixa o celular ali mais amostras, a hora que tocar ele vai lá, atende e resolve o que tiver que resolver. Mas com relação a não ter nada esperando, né? Não tá aguardando nenhuma ligação, nenhuma mensagem, aí eu não deixo mexer. Isso na quadra, né? Agora, fora, no dia a dia deles ali, já não consegue tanto controle, né? Já fica mais difícil, porque foge das nossas mãos, né? Até teve uma rodada da Liga no ano passado, nós fomos com expectativas boas, né? Pra vencer e perdemos os dois jogos. Aí na hora de voltar, peguei o celular de todo mundo, coloquei na minha bolsa, falei, ninguém vai mexer no celular, vai voltar todo mundo pensando o que fez no jogo aí. O que fez de bom, que não foi muita coisa, porque senão não tinha perdido do jeito que perdeu. E o que fez de ruim, repensar. Repensar o porquê que vocês estão saindo da casa num domingo, deixando família, quem namora, deixando namorada pra ir lá jogar e não desempenhar um bom papel. Então, nessa parte, até onde eu consigo controlar, eu controlo tranquilamente, sem eles questionarem nada. Mas na casa já fica mais difícil. Mas ainda, né? tento mandar bastante coisa sobre vôlei pra eles, tanto parque de regra, até onde eu consigo responder pra eles, questão de, até mesmo de jogadas, parte tática. Mas eu acho que é mais dessa forma. Agora, quando tá fora, aí a gente sabe que é o dia inteiro no celular, né? Ainda mais agora que tá na casa, nem aula tá tendo, nada. Então, é o dia inteiro no celular, não tem como. É, esses são os que já treinam, né? E como trazer os que não treinam, né, Doni? Saudando a Marcele, que chegou aqui com a gente também, o Anselmo, sejam bem-vindos. Legal. Aí, esses aí, já quando eu passo nas escolas, eu já sou bem claro, né? Falo pra eles, o treino funciona dessa forma, o treino mais sério, tem uma certa disciplina, questão de celular, eu já deixo bem claro no comunicado que eu passo convidando eles pra vir pro ginásio. Então, eles já recebem o convite e já recebem algumas regras que eles vão ter que seguir quando vier pro treino. Mas a motivação, né? Às vezes, pra eles, na maioria das vezes, é muito mais cômodo tá na casa lá do que criar alguma vontade de vir até o ginásio. Que nem eu falo, a questão de você tá na escola, você vai pra quadro, obrigado, porque é uma matéria, né? Que você precisa fazer a educação física. Agora, quem vem pro ginásio pra treinar, vem porque gosta, vem porque quer. Faz, nós vamos lá, faz o convite pra eles, mas não vem obrigado. Então, até nessa questão, eu tenho sorte, não sei se é sorte, mas eu tenho, essa parte ao meu favor, que eu não tenho tanto problema com o celular nas aulas, né? Nos treinos. Então, nessa parte, eu acredito que não tenho tanto problema aqui. Mas é a mesma coisa, eu sei que a gente tem, até tem um grupinho da iniciação lá, quando eu mando alguma coisa, na hora, um monte de gente ia ler, então sabe que tá com o celular na mão também, né? Mas é, é mais quem gosta mesmo. No próprio treino, você vê quem tem uma frequência boa de treino, né? Quem sempre tá vindo treinar, e tem um ou outro que vem um treino, falta dois, aí vem mais dois seguidos, você fala, agora é legal, começou a animar, né? Vem uns dois treinos seguidos, aí já falta de novo, então sabe que é a briga com o celular. Eu acredito que se os pais ajudassem nessa parte, também ajudaria a nós, de dar uma controlada no celular dentro da casa, porque daí ele não vai ter o que fazer, então ele fala, com o celular eu vou treinar, então acredito que ajudaria bastante os pais aí nessa parte. Legal. Doni, você aproveitou a quarentena aí, eu sei que você e o Makoto, o pessoal da secretaria, pintaram todo o ginásio, vocês nos reformaram tudo, montaram um memorial do esporte de salto de Piracora, conta pra gente, né? Conta pra gente como vocês aproveitaram esse tempo ocioso, né? É, chegamos aí, né, nos primeiros dias, todo mundo sentado atrás da mesa, um pouco conversava, falei, putz, tem que procurar alguma coisa pra fazer, porque ficar toda essa quarentena parada aqui, aí vai ser difícil. E aproveitamos, né, que antes da pandemia tinha reformado a quadra, a pintura ali, aí a quadra que eu falo, o piso, né? Aí eu falei, ah, vamos fazer alguma coisa na parede. Aí começamos a fazer alguns desenhos na parede ali. Aí fizemos de um lado, ficou bom, até porque todo mundo é amador, né? Projetamos o desenho, fomos contornando, pintando, e no fim ficou bom. Aí eu falei, agora vamos fazer do outro lado algumas frases e fazer alguns desenhos das modalidades, né? Vôlei, basquete, futsal. E fizemos aí, até que ficou legal também. Aí a parede ficou boa, a quadra ficou boa, olhamos pra arquibancada, a arquibancada ficou feia. Aí falei pro pessoal, vamos pintar a arquibancada. Aí pegamos a arquibancada, pintamos também, depois já pintamos a grade em volta da quadra, pintamos o chão inteiro do ginásio. Fizemos uma repaginada aí na quadra, inclusive quando, esse ano, ainda se Deus quiser, você vier pra cá em alguma rodada, você vai ver como que tá tá bem legal, ficou bem bonito o ginásio. E agora já aproveitando, eu já tô aqui no ginásio, né? Finalizando a live, fizemos a pintura do lado de fora do ginásio e vamos aproveitar, né? Que vai escurecer pra projetar o lado de fora e fazer alguns desenhos fora também. Já que, né? Então, não vamos deixar só a pintura, vamos fazer o desenho pra quem sabe também tentar evitar com que o pessoal, né? Faça vandalismo na parede, de pichar alguma coisa do tipo lá. Essa questão da repaginada na quadra, né? E o memorial foi uma ideia que eu já tinha há muito tempo, só não conseguia clarear a mente de onde eu poderia fazer. Porque se eu fizesse em algum local longe do ginásio, eu acredito que não teria como manter aberto. Porque é complicado ter um funcionário só pro memorial, ficaria mais difícil, né? Aí tive uma ideia de uma sala ao lado da sala da secretaria, que era um almoxarifado, que era um espaço grande pra almoxarifado. E no fundo do ginásio tem uma salinha menor. Daí eu falei pro pessoal, vamos tentar colocar todos os nossos materiais nessa salinha menor, organizar bem ela. E onde é o almoxarifado, a gente dá uma repaginada, faz a pintura e vamos tentar montar um memorial ali. Daí, até no início, aqui eu tenho uma sorte que o pessoal, tudo que eu jogo aí de ideia, me desabraça e a gente faz. Se vai dar certo, a gente só vê depois que tentar, né? E fizemos aí, tá saindo devagarzinho, tamo conseguimos organizar, tamo correndo atrás do pessoal pra resgatar alguns troféus, algumas medalhas que tiveram bons resultados antigamente, né? E devagar, tamo conseguindo organizar, cara, tá ficando legal o espaço, bastante furo em parede, e pintura, e devagar tá saindo. Vamos ver quando a gente vai conseguir fazer a inauguração, né? Legal, Doni. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação, pelo trabalho, né? Saldão aqui o Tony de Tararé que chegou com a gente, a Shaili também, sejam bem-vindos. Doni, temos um minuto pras suas considerações finais, aí vai entrar a Vanessa de Rio das Pedras pra falar do projeto dela também, então fica à vontade. Primeiramente, né, agradeço a todos que estiveram aí com a gente na live, agradeço a você, Douglas, principalmente por esse projeto que é onde nos dá o espaço, né, de poder divulgar o nosso trabalho, e também agradeço pela organização que é a Liga de Sorocaba, né? Acredito que é muito difícil encontrar uma Liga com essa organização e com esse respeito com as equipes, né? O principal, acho que a boa convivência de todos com relação à organização, arbitragem e os técnicos, acho que esse é o principal fator pro sucesso da Liga e se não tivesse a Liga a gente não tinha onde desenvolver o nosso trabalho, né? Mostrar o nosso trabalho. Então agradeço muito aí pela parceria de sempre, por tudo aí que você já pôde nos ajudar e me ajudar em particular também. E é isso, um abraço a todos e boa tarde. Nós que agradecemos, Doni, em nome da Liga de Voleibol de Sorocaba e região, em meu nome também, te agradecemos por essa parceria e por ser esse profissional tão dedicado que você é, né? Obrigado. Grande abraço. Um abraço. E obrigado por estar conosco aqui. Vamos chamar a Vanessa agora. Tchau, tchau. Vanessa já está aqui com a gente. Valdir, seja bem-vindo. Davi, Shirley, sejam todos bem-vindos. Oi, Vanessa, tudo bem? Olá, Douglas. Bem e você? Bem e você. Tudo bem também. Bom, agora na segunda parte da nossa live, estaremos falando com a Vanessa Estoco Botan Rosato, que é gestora do projeto Voleibol Rio das Pedras. Vanessa, muito obrigado por estar aqui conosco, por divulgar o trabalho de vocês e o projeto de vocês. É um prazer te receber. E fala pra gente, Vanessa, como é que o voleibol entrou na sua vida? O que te motivou a ser uma gestora de voleibol? Conta um pouquinho, se apresenta, né? Pra todo mundo te conhecer. E conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, vamos lá. Você já conhece a minha história. Mas eu não tive nada com voleibol. Eu era jogadora de basquete da Paula, né? A jogadora Paula. Mas, enfim, meu pai não deixou eu ir embora com ela pra jogar quando eu passei na peneira. E isso acabou me fazendo muito mal. Parei com esporte e tal. sou formada em direito e contadora, né? Contabilidade. E, assim, o esporte sempre ficou na minha vida. Mas ficou ali naquele cantinho abandonado, sabe? Aí foi quando eu tive meus três filhos, né? Tive o meu segundo filho, eu tive depressão. Aí eu falei, não, a única coisa que eu gosto é esporte. E, na época, o que tinha na cidade era um bate-bola de voleibol? Eu falei, não, eu vou. Eu fui e tal, amei, né? Não sabia muita coisa. Eu lembrava da época de escola, mas, enfim, fui e tal. Foi muito gostoso porque todo mundo me recepcionou, né? Começamos a jogar. Aí eu descobri, depois de três meses que eu estava grávida, mas joguei até os oito meses. E aí que eu vi que quando eu voltei da gestação, eu falava para o técnico nosso, para o Vavá, está errado, isso aqui está muito bonito para ficar apenas numa escola, porque a gente era jogada de escola para escola para jogar porque o ginásio da nossa cidade estava interditado já fazia uns três anos, né? Então nós não tínhamos lugar para jogar. Então cada semana a gente era jogado numa escola diferente. Aí eu falei, não, não pode ficar assim. O que vocês acham? Vocês estão comigo? Daí o pessoalzinho que era mais mais à frente do voleibol, né? Falou, não, nós estamos com você. Porque esse voleibol de Rio das Pedras que o Vavá dá aula já faz 35 anos. Mas quando ele teve que ir embora para o Rio de Janeiro para trabalhar, então ele parou. E ele voltou só em 2013. e onde eles começaram esse bate-bola para ir para os regionais. Que até foram e nós ficamos até bicampeão nos regionais. Mas daí começou. Eu falei, não, vamos atrás e vamos conseguir montar um projeto e com isso eu quero o ginásio para nós. Nós vamos pegar esse ginásio para reformar. E nós vamos montar esse projeto. Foi que todo mundo abraçou a causa e em 2016 eu acho que você deu um up que nós nos conhecemos no Taquarau em Campinas num jogo que teve numa lanchonete e a gente começou a conversar. Aí eu acho que deu um up maior porque eu falei, não, nós vamos participar de campeonato. Nem que seja para o projeto pequeno começar e levar porrada. Levar bolada na cara mas nós vamos começar. E foi aí que eu me apaixonei pelo voleibol. você sabe que aonde tem curso internacional eu vou curso de times de Osasco de Barueri eu vou fiz a da CBV com vocês nível 1 e nível 2. Então assim o que tem hoje de voleibol eu estou e gosto demais. Virou minha paixão que eu vivo no ginásio eu sou a primeira a chegar e sou a última a ir embora. legal Vanessa muito bom parabéns pelo trabalho saudando aqui o Guilherme Siri com a gente Davi Laura Bruna Léo Rafa Laísa Samuel sejam todos bem-vindos Mariana Sartori sejam todos bem-vindos aqui conosco legal Vanessa você falou um pouquinho dessa sua paixão falou um pouquinho da reforma do ginásio agora conta pra gente do seu projeto como o seu projeto funciona hoje quais categorias quantos alunos então nosso projeto hoje conta mais ou menos com 100 alunos porque nós temos nós iniciamos com pouco né hoje graças a Deus acho que depois de 4 anos se não fosse essa pandemia nós estaríamos com o pré-mirim né feminino com o mirim feminino com o infantil masculino o infanto masculino e o adulto feminino hoje na Liga Sorocaba né mas pelos acontecimentos vamos ver se congela como o Doni falou né pro ano que vem então nosso projeto ele é baseado eu falo sempre pela ajuda das pessoas do projeto a gente tenta envolver os pais o máximo que a gente consegue porque eu acho que sem eles é muito difícil hoje porque nós não temos verba de prefeitura por mais que o Vavá seja hoje o secretário de esportes e eu acho que isso fez eu também ver que a prefeitura não dá o dinheiro respectivo que o esporte merece eu acho que assim eu fui atrás e tento levar os pais que nós temos que fazer bingo a gente tem que fazer pizza venda de sorvete que é aí que a gente arrecada os nossos 60 mil reais por ano pra gente conseguir ficar nos melhores campeonatos então é assim Douglas eu acho que a busca pelo recurso também é a busca pelo bem-estar dos nossos atletas porque assim se você demonstra carinho perante as crianças perante os adolescentes você tem um carinho dos pais também e pra você envolvê-los hoje pra estar dentro de um ginásio jogando com você se tiver que treinar de segunda a domingo e eles estarem lá você tem que cativá-los infelizmente hoje é assim né você tem que tentar tirar eles dentro de casa mas você tem que envolvê-los eles né então eu acho que o projeto ele é muito nisso é muito ajuda dos pais que eu agradeço muito sempre a diretoria que nós formamos que eu falo que a diretoria ele é formada o único que tem né o CREF é o Vavá nós somos meros eu falo estudantes natos porque quem tá na diretoria a gente estuda muito pra poder tá lá dentro do ginásio e dar o melhor pra eles né então eu brinco com o Vavá que eu falo assim a gente estuda mais do que você viu pra gente tá aqui e mas o projeto é isso eu acho que é a gratidão deles mesmo de verem a nossa a nossa união de ver que a gente tá ali pra dar o melhor pra eles sabe legal Vanessa saudando o Vavá que tá aqui com a gente também que além de um grande técnico uma pessoa de um ótimo caráter né Vanessa é importante a gente ressaltar isso que luta junto com você Vanessa você falou dos seus projetos né e eu sei que é uma febre na cidade a festa da pizza que você faz parece que mais de oitocentas pizzas que o bingo enche o ginásio conta um pouquinho pra gente como é que são esses projetos eu gostaria de ressaltar também que a primeira vez que eu vi o ginásio que vocês pediram pra eu vistoriar o ginásio o ginásio tava totalmente caído e eu falando pra vocês não tem que fazer isso tem que fazer não nós vamos fazer nós vamos reformar nós vamos então assim um mês no máximo dois meses mudou da água pro vinho sem depender de ninguém só da diretoria do projeto de vocês correndo atrás do dinheiro de tinta e pinta quadro e compra cadeira de árbitro isso e aquilo e hoje a cada vez que a gente chega aí vocês tem um ginásio mais bonito com mais novidades e além de tudo uma das únicas cidades que recebem a todos os adversários da arbitragem com café da manhã então conta tudo isso pra gente a pizza o bingo o café da manhã a reforma conta tudo isso pra gente então o bingo veio porque a gente precisava de um dinheiro maior pra reforma do ginásio por mais que assim a minha empresa colaborou bastante eu não posso negar porque eu acho que assim a mentira pra que mentir né então assim a minha empresa ajudou muito os empresários que nos conhecem né porque foi o primeiro bingo aquela época que a gente fez eles nos ajudaram mas assim com receio né nossa mas ninguém tá no ginásio como que a gente vai ajudar será que vai pra lá mesmo tal quando viram que tudo isso aconteceu então assim pro segundo bingo nosso se tornou muito fácil você pedir as coisas né que todo mundo às vezes fala assim ai mas vocês vão fazer bingo de novo é nosso bingo é em abril todo ano pra gente arrecadar recurso pra não precisar de ninguém esse esse meu objetivo sabe porque eu conquistei tudo na minha vida a base de trabalho e eu acho que o trabalho ele glorifica todo mundo aí foi que o bingo assim é tão emocionante que não cabe mais nenhum lugar das pessoas pro nosso bingo já foi na cultural que é o lugar maior da cidade aí ano passado foi no ginásio já não cabe mais na próxima eu acho que eu vou ter que fazer no campo entendeu porque não cabe e isso me engrandece muito porque as pessoas vêem que é que assim que a gente faz o melhor eu acho que isso que é que é o principal né a pizza a gente vende mil pizzas simplesmente a gente vai entregar é mil pizzas a gente vai vender sorvete a gente vende mil sorvetes então assim é até brincadeira a gente falar né mas é muito gostoso sabe é emocionante eu entro no ginásio até hoje eu olho quando vocês veem nos jogos que é aqui tá lotado de gente arquibancada eu choro sabe porque é da minha época que eu jogava basquete lá dentro aí depois disso foi tudo abandonando abandonando e você resgatar essa história na sua cidade é não tem o que falar entendeu então pra mim o ginásio é minha segunda casa os meus atletas são meus filhos de coração eu falo eu tenho três filhos e e os atletas meus lá é eu amo cada um deles eles sabem né o que precisa eles me passam mensagem ah eu preciso disso tô passando por aquilo eu sento eu converso eu acho que é isso sabe eu acho que o que precisa muito hoje é de conversa os adolescentes hoje eles precisam de conversa né e é o que eu tento buscar junto com a diretoria do voleibol né cada um tem o seu jeitinho de ser então você fala assim aqui ele tá com problema aí vai você Andressa você se dá melhor mais do que comigo porque daí você já vai pegando o jeito de cada um né mas assim o nosso projeto nessa parte envolve muitas pessoas muitos comerciantes empresários que nos ajudam demais né as pessoas físicas elas ligam elas falam viu eu quero colaborar posso dar um liquidificador sabe então às vezes você nem corre mais atrás de prendas porque vem até a gente as prendas né então é muito legal isso legal Vanessa muito bom o Tchuga tá te parabenizando a Josi tá te parabenizando a Shire lá de Goiás também é terra do Pequi falando da alegria em saber do envolvimento da comunidade o Júnior também falando que essa é a essência do sorte e te dá os parabéns Vanessa então nós estamos falando do seu projeto projeto voleibol Rio das Pedras fala pra gente de Rio das Pedras onde fica Rio das Pedras como é a cidade quantos habitantes conta pra gente ah Rio das Pedras tem uns 10 shopping mais ou menos nunca não Rio das Pedras tem uns 35 mil habitantes fica uma hora de Sorocaba mais ou menos a 15 minutos de Piracicaba é uma cidadezinha como dizem né é a cidade doçura ela é plantação de cana de açúcar né e nós temos uma fábrica grande da Arcor do Brasil então é assim nós nós estamos aqui na cidade eu moro aqui na cidade porque eu amo muito aqui nasci aqui porque a minha empresa não é aqui né em Piracicaba mas o meu projeto a minha vida é toda aqui em Rio das Pedras então eu não saio dessa cidade por nada sabe mas é mais isso é uma cidadezinha pequenininha não tem muitas coisas pra fazer né hoje não tem nem cultura praticamente no aspecto de se falar e tem um clube pra gente se divertir numa danceteria não tem você tem que ir embora pra outra cidade o esporte eu acredito que nesses quatro anos cresceu demais todo o bairro hoje tem um time de futebol tem um time de futsal tem um projeto de basquete projeto de handball de futebol feminino então acho que assim a cidade ela cresceu em todos os âmbitos né e do vôlei que é nossa paixão legal o Vavá tá falando aqui pra você falar do café que até é uma iniciativa bem legal é muito comum nos jogos de minobol a equipe que recebe a rodada dá o café pra todo mundo né e Rio das Pedras inovou isso no vôleibol só que o que aconteceu como o Rio das Pedras começou a fazer outras cidades também passaram a fazer receber as outras equipes com café aqui Sorocaba o SESI já recebeu esse ano foi então tá virando uma rotina né que vocês começaram aí é então o café foi assim pessoal vamos fazer um café pra todo mundo aí os atletas chegam de manhã né tão cansados tal aí todo mundo ai mas você acha necessário vamos fazer só um café preto eu falava não vamos envolver os pais todo mundo traz um bolinho que que é um bolo um pão cada um traz um um negócio se foi no primeiro dia que nós fizemos aquilo lá não sabia uma mãe trouxe bolo outra trouxe dois bolos outro trouxe um monte de pão de rosca e foi foi aumentando e assim sabe eu acordo cedo todo jogo eu acordo cinco horas da manhã sempre vem uma pessoa da diretoria ou Andressa ou Mariana ou Solange ou Elisângela ou o próprio Vavá me ajudar a gente faz todos os lanches para levar e quando é aqui também a gente faz o café faz o leite faz o suco antes de ir para o ginásio então é assim e eu sempre falei que o café é não fala só ah vamos vamos tomar um café para conversar mas é o café ele aproxima as pessoas e eu acho magnífico isso imagine a união que hoje o esporte você quer ganhar você quer ganhar mas hoje tem que ter cidadania você tem que ter respeito educação eu falo para os meus atletas sempre isso se você tiver educação e respeito você tem tudo então você tem que levar você tem que trazer de dentro da sua casa e mostrar para as pessoas que você tem isso então assim é o que eu tento e o café é assim sempre tem um lá tomando um técnico tomando daí chega outro técnico e vai conversar a amizade entre as jogadoras eu vejo pelas minhas pelos meus ali eles acabam conversando mais então eu acho que deu certo com certeza eu lembro do primeiro café eu e o Vavá ficamos do lado da mesa experimentamos quase todos para não fazer desfeita para ninguém tivemos que experimentar todas as tortas os bolos né Vavá Vanessa e como manter esses atletas todos motivados nesse período de pandemia o que vocês estão fazendo para eles não desistirem para eles saberem que vai voltar que o voleibol vai voltar então foi até engraçado que o Samuel aquele jogador meu central que foi convocado para jogar no em Campinas é até ele passou uma mensagem ele fala assim para mim ai não tem como a gente fazer um vôlei clandestino lá no seu sítio porque assim não dá mais né e você tenta conversar com eles que nós estamos numa situação que assim a gente vê projetos que estão jogando só que a polícia chega e tira entendeu imagine eu com o Vavá que sou voluntária na Secretaria de Esportes e na Prefeitura o Vavá como Secretário de Esporte a gente disponibilizar do esporte que os nossos atletas dê uma jogadinha de bola né então você tenta conversar falar viu esteja um pouco mais de paciência vamos fazendo esses exercícios em casa e assim vai entendeu as meninas coitadas elas estavam hiper animadas porque o Pré Mirim nosso esse ano estava né você conheceu o nosso Pré Mirim lá atrás você conheceu o nosso infantil e assim é gratificante o jeito que eles estão hoje né então elas falam eu estava toda animada mas eu falo tudo vai passar então é na base da conversa hoje Douglas porque é difícil para todo mundo e elas estão todo mundo com aula online está mais complicado né eu vejo os meus três aqui em casa é aula das oito da manhã uma hora da tarde então eles têm que fazer lição e fica mais complicado fazer em casa do que na sala de aula né é verdade bem complicado você falou do seu infantil realmente seu infantil ano passado apanhava de todo mundo né esse ano foi para o torneio início do infanto com 14 equipes e ficou entre os quatro né brigando de igual para igual com todo mundo então e um trabalho caseiro né só de risco das pedras e muito bonito muito bom de ver muita gente te elogiando te dando os parabéns aqui é e quais os objetivos futuros do projeto Vanessa onde vocês querem chegar com esse projeto olha Douglas eu sempre fui uma pessoa que eu não penso eu deveria né só pensar no hoje mas eu penso muito para frente então é assim o meu sonho é que o nosso projeto tenha um transporte único nosso sabe um transporte de falar assim não nós somos dignos de ter um transporte eu penso em nosso ginásio daqui um tempo você vai ver ano que vem eu não falo no começo mas depois eu quero um ginásio referência sabe é eu quero pegar esses atletas que tem vontade e falar não nós vamos batalhar nós vamos crescer junto buscar também o que eles querem né porque as vezes um quer ir lá só para bater uma bola né e o nosso é projeto social você sabe que é diferente de um projeto competitivo o nosso é competitivo porque se não for competitivo não adianta mas eu falo competitivo naquele aspecto não nosso tem que ganhar de qualquer jeito e acabou como se fosse um profissional não o nosso também é um projeto social aonde a gente traz pessoas crianças de todo tipo né tanto mais carente de classe média de classe alta todos são bem-vindos no nosso projeto nós não vamos escolher né quem vem vai participar então aqueles que você vê que querem né eu sempre quero levá-los a mais e referente ao projeto nosso em si eu falo de estrutura eu quero sempre deixar ele um pouco eu quero tentar deixar ele um pouco mais personalizado no sentido de mostrar pra eles a capacidade a força de vontade que nós que estamos à frente disso a gente vai buscar estudos entendeu pra estar ali com eles então eu quero sempre estar estudando mais falo sempre pras meninas com o vavá né eu falo assim a gente tem que estudar então se tiver curso se uma não pode ir vamos a outra mas nós vamos fundo nisso né eu você sempre é lembrado nas nossas reuniões que a gente fala assim acho que se não fosse a Liga Sorocaba nos dar uma apimentada no início não sei se estaria desse jeito né mas você nos ajudou muito no projeto pra quem tinha um time só né hoje a gente tá com cinco seis times é que não dá pra colocar todo mundo porque como que você vai pôr né daí não tem quem vá num jogo aqui num jogo lá porque as as tabelas emendam mas assim quando que eu ia imaginar que a gente estaria com cinco times numa Liga né não ia imaginar isso e hoje assim jogando de igual pra igual que a gente sempre levou cacetada né mas isso é aprendizagem eu falo pra ele sempre aprendizagem é assim é errando pra se acertar né você erra erra e um dia você acerta legal Vanessa você citou muito bem que além de tudo além de um projeto competição é um projeto social como fazer pra motivar essas crianças a saírem da rua talvez saírem das drogas sair do videogame sair do celular e ir pra uma quadra de voleibol olha Douglas esse ano a gente tava com dois meninos assim sabe até eu acho que o que mais me entristece nesse nesse covid-19 foi isso porque assim você acaba não tendo mais contato com essas com essas pessoas que necessitam mais de você né porque quando você dá atenção a elas e eles e eles demonstram querer isso né você vê que até a droga ou aquele aquele momento ruim que a pessoa tá passando ele deixa de lado e ele quer vir treinar todo dia entendeu ou pra esquecer ou pra isso isso me deixa meio arrasada sabe eu tento comunicar com as mães com as duas mães eu converso muito e assim tô tentando levar a conversa com eles mais ou menos porque eles tipo como afastou do vôlei eu acho que eles não querem expor a vida né mas assim eu tento conversar com eles que logo vai voltar que a gente vai conversar que a gente vai jogar que nós vamos no campeonato e vamos conversando e assim é mas no assunto aprofundado de drogas essas coisas é mais complicado falar via online né eu gosto de eu gosto muito de cara a cara olho ao olho sabe é muito eu e pra você buscar pessoas eu acho que assim hoje no esporte quem traz pra você alguém é quem tá lá dentro já então eu vejo muito isso tem um atleta lá dentro ele vai trazer um amigo dele tem uma menina ela vai trazer uma amiga dela e é assim você vai nas escolas eu acho que a educação hoje tá meio complicada eles não querem nem te ouvir sabe é difícil aí você tem por isso que eu falo que é só cativar que você consegue eles então é o que a gente tenta fazer vai nas escolas conversar vai mas geralmente os alunos novos que vem é sempre um conhecido de alguém que já tá lá dentro legal muito bom Vanessa parabéns pelo projeto é um orgulho ter vocês de Rio das Pedras conosco pelo amor que vocês têm ao voleibol pelo trabalho que vocês fazem pela dedicação é sempre um prazer ter vocês conosco então hoje nós tivemos dois exemplos o Doni de Saúde de Ipirapora e a Vanessa de Rio das Pedras que é possível fazer o voleibol acontecer mesmo sem depender do poder público que correndo atrás nós conseguimos colocar muitas crianças no caminho do esporte e tirar de caminhos errados Vanessa você tem dois minutos o Vavá tá pedindo pra você falar da festa de confraternização dos atletas com as famílias e eu deixo pra você falar e fazer suas considerações finais tá obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez é um prazer te rever Obrigado eu quero deixa eu falar o do Vavá porque ele é o nosso técnico né deixa eu falar o que ele quer é o seguinte essa confraternização a gente faz todo ano no final do ano onde vem o atleta junto com a família na festa a gente sempre faz um baile do Havaí né e esse ano a gente fez o carnavôlei foi muito legal a gente contratou uma bandinha vieram os pais vieram os primos sabe os atletas e isso faz uma união uma aproximação muito grande né entre nós é o que eu quero deixar eu quero agradecer do fundo do meu coração você que me inspirou também a acontecer tudo isso a Liga Sorocaba que sempre nos apoiou ao crescimento né eu falo às vezes eu passo mensagem Douglas aconteceu isso o que eu faço não vamos ver vamos conversar então assim eu acho que é isso mesmo é na conversa que todo mundo se entende então é isso eu quero agradecer ó todas as minhas alunas meus alunos que estão aí ó acompanhando a live a diretoria do vôlei Andressa Mariana Solange Elisângela ao técnico Vaval meu amigo que a gente sempre corre atrás pra tudo dar certo aos meus atletas maravilhosos que eu amo de paixão e a minha grande família Douglas porque se não fosse minha família meu marido meus filhos minha mãe meus irmãos que me ajudam muito pra ficar com as crianças pra que eu de final de semana saia e vá levar eles jogar eu não teria como fazer tudo que eu faço né então eu acho que eu tenho assim do fundo do meu coração agradecer muito a minha família porque eles ficam demais com os meus filhos pra eu poder por mais que eu leve eles muito junto comigo que o meu filho joga né mas eu acho que assim eles são a base né pra que eu possa dar a minha o meu eu 30 segundos pro vôleibol tá bom legal muito obrigado mais uma vez Vanessa amanhã nós estamos de volta às 17 horas com esse projeto que é o projeto conhecendo o voleibol do interior com as prefeituras de Cotia e prefeitura de Itaí muito obrigado a todos os atletas que tiveram conosco todos os técnicos da liga todas as atletas aí do Leite Moça que eu vi entrarem todos os atletas